Eu gosto muito do seu drapeado. Fazem o panejamento com aquela ferramenta? É com aquela ferramenta ou aqui é mesmo? É quase toda a mão. Ah, fazia mesmo assim. Estou a perceber. Ok. Fercinando o barro. Mas com... com coisa... Um bocado de... Era um tec feito ali à praça. Ah, um tec, sim. Só para ajeitar. Sim. Coisiva. E aliás tanta coisa. Não, não. Olha. Sim, estou a ver. Eu gosto muito de trabalhar só com as mãos. Sim, só com as mãos. Quero explicar um bocadinho o que é que está a fazer, Mestre? O que é que está o da Mariana? Ah, está aqui. Não precisa mais deste, não é? O convite surgiu da celebração da vida, ou melhor da morte da Mariana. Li o livro, eu nunca tinha... Não tinha lido as cartas portuguesas. Pensei, ok, isto há uma forma mais convencional, mais tradicional de olhar esta história. E há outra menos convencional, ou se calhar até é mais convencional nos dias que correm. Mas, no fundo, é um pouco a versão dentro da caixa e a versão fora da caixa. O engraçado depois de trabalhar isto é perceber que cada um tem a sua Mariana. Cada um lhes trai coisas pessoais e faz a sua interpretação pessoal. O que acontece à volta da Mariana e da história da figura histórica, resulta da publicação das cartas em França. E depois é sobrevalorizada na fase do final do século XIX em Portugal, quando se reivindica, pertence à propriedade histórica da Mariana, considerando que é, de facto, uma freira portuguesa que escreve, uma freira que esteve neste convento em Berge. No fundo, é como acontece muitas vezes. É muito romanceado ou alterado mais tarde, na forma como as pessoas e os países se apropriam das histórias. É um pouco o que se passa com a Mariana. E aí? Já está. Eu apreciava muito o trabalho de Almada Negreiros, que era, na altura era professora em Lisboa da minha filha. E um dia, vi ele em cima de um escadote com uma vara e um lápis e uma coisa. Traçar um desenho, numa parede, fazer aquilo, digo, é pá, funeral, ir logo ao encontro do que queria. Ser Mariana é sentir uma certa, às vezes, uma certa solidão. Há uma identidade forte em relação a ser uma mulher em beja, não só pela história da Mariana, mas muitas outras mulheres daqui. Para mim, ser Mariana é viver dentro das regras impostas pela sociedade, mas mesmo assim em ser livre, livre em pensamento, livre em sentimentos e livre na sua existência mais profunda. Continuar a lutar para que o nosso coração e que a nossa mente saia para lá das grades, muito para lá das grades. E fazemos o biomapas e os ângulos de tiro para a especialidade. E fiz muitos desenhos com a panorâmica dos locais de um dia com a ruboreira. Eu tenho mesmo fascínio em aprender com pessoas que de forma muito orgânica, de forma muito... Eu nem sei muito bem explicar, mas o barro é uma matéria muito sensorial. E o mestre Isaclina, que é o meu grande companheiro, tem uma forma muito especial de trabalhar o barro. E o trabalho que desenvolvemos juntos acabou por ser um trabalho a quatro mãos. Porque o mestre, como sabe, fazia a estrutura, ele tem uma forma um bocadinho diferente de trabalhar. Como eu disse, também é uma forma mais orgânica, mais... No fundo, sentir mais o barro e deixá-lo falar. Ah, mas eu estou a pensar, tipo, o espessura ali daquelas... Porque senão... Parece-me dormir, é isso? Porque depois daquela, o coisinho... Como é que também te dá os dedos? Depois... Parece que faz parte da flauta. A quatro mãos surgiram aqui, a figura do Chamili e da Mariana. E depois há aqui uns outros bosses que eu também... Pronto, então o mestre atribuiu-lhe a forma base. E eu depois ia, então, esculpindo os detalhes. Entretanto, surgiu uma nova vertente. Pronto, isto é sempre o interessante das residências artísticas. Que foi de criar instrumentos musicais. Estão agora aqui, por exemplo, estou a tentar fazer um adufo de barro. Que vai ser adufo, reco, reco e o que sair. Vamos lá ver se sai. O barro tem sempre assim... Tem vontade própria, às vezes. E pronto, entretanto, também já fizemos aqui uns apitos. E com estes apitos e estes instrumentos, quem sabe, improvisamos uma orquestra durante a apresentação. Vamos lá. Abrir. É que eu fico mais ou menos com uma espessura uniforme. É. Está bem, mestre. Quero uma cadeirinha. Quero uma cadeira à boa. Agora que já... Agora que já tens... É só com a vestida. É só com a vestida. É só com a vestida. Exato. Agora vais começar a fechá-la. Abriste agora a fecha-la. Mas é para ela ficar... Pronto. Vou começar a fechá-la. Pronto. Vou começar a fechá-la. Para onde a gente quer? A gente quer. A gente quer. A gente quer. Não é? É. É quase que fechá-la. Com os dedos. É. Basta um pouquinho com os dedos. Não sei explicar de qualquer forma. Não é? A ponta dos dedos vai saber a espessura e o que é que eu fiz. E agora a lana fica boa. Agora vai deslá-la assim. É. Para ela ficar assim. Fica por trás. Ok. Bora. Mas na massa. Ana. Pode ser Maria Ana. Pode ser Maria Leopoldina. Sofia Rita. Eu acho que é ser mulher. E o ser mulher era complicado há 300 anos atrás. E se calhar agora ainda é um bocadinho. Apesar de não estar assim tão visível. A Mariana é uma mulher que viveu imenso tempo. E a gente conhece apenas um pequeno período da vida dela. Devemos olhar para a mulher não só como objeto de amor. Como, por exemplo, acontecia nas poesias trovadorescas. E ainda acontece muito. Mas a mulher sujeito das suas próprias ações. A mulher não é só a nua que aparece nas pinturas. Deve ser a pintora. E Mariana que escreveu aquelas cartas que são postas em dúvidas. Eu também não sei. Nem sequer vou entrar por aí. Há 300 anos também era difícil uma mulher ser escritora. E se Mariana escreveu aquelas cartas fabulosas. Deve ser conhecida mais como uma escritora. Uma freira que sozinha na cela dela. Se calhar quando estava a escrever as cartas. Até nas teria completamente se calhar coberta. Com aquela fatiota toda de freira. Porque ela podia, se ela tinha assim aquele amor tão grande. Ela podia estar da forma que quisesse. É lutar por um ideal que era dela. Que é o que a mulher deve fazer. Porque ninguém tem que estar preso como ela teve. Desgraçadamente presa. Sem poder viver uma vida. Todas as mulheres têm o direito a viver essa. E a experienciar aquilo que querem. Portanto ela não foi mais do que uma mulher oprimida. Que ainda as há agora. Não é? Faço uma bola. Depois com o pulgar. Vou ajeitando. Para ficar mais ou menos a figura de uma cabeça. Depois com os dedos. Faço os olhos. Depois corrego a coisa. Faço a pálpebra. Depois faço o bem com o nariz. Tudo com os dedos e com o irmão. Depois vou alisando. Vou acariciando o barro. O barro vai para onde a gente, assim. Alisando, vai para onde a gente quer. O velho dando figura. Aparece a figura da cara. E ao mesmo tempo. Aquilo que queria fazer. Já tinha visto. Tinha passado por a rua. Via uma mulher com aquele coisa. Diga, olha. Vou fazer isso. Levava o desenho já feito. Na memória. Chegava ali e começava a fazer. Aprendi também muito na tropa. Na tropa. Esta sim. Esta aqui. A minha especialidade era observador. E um motorista. Depois íamos para o campo. Sentávamos numa pedra. Ou uma coisa qualquer. No cino de uma. Numa colina. No cino de uma. Uma moto ao lado e coisa. Ali. Ah. Agora vamos fazer aqui. Uma panorâmica aqui até. Vamos fazer um mapa. Depois começávamos a desenhar. Estão em volta. Outro. Estão em volta. E aqui. Acaba assim. Ah é só uma. Isto aqui é um bocadinho. Está para cima. Ah é que não parece assim. Ah está para dentro. Isto aqui é aqui. Assim. Estou a perceber. Estou a perceber. Aqui é mais larga para dentro. Certo. Muito bem. Fica assim mais ou menos. E aqui não tem. É como se fosse uma varanda. E aqui é o meio. Aqui é isto. Sim. Sinto necessidade de contar as histórias que estão por trás dos meus bonecos. Porque eles contam histórias. Eles... Isto é estranho, eu sei, mas eles falam comigo. Às vezes dizem-me eu quero ser assim. Ou, olha, eu não estou nada bonito. Ou, eu já estou bom. Posso estar fã, mas eu estou assim. Então é algo que se sente. Mas se calhar outras pessoas pegam e dizem, ah, são os bonecos. Ou isso depois faz uns rolinhos e umas caras. E se calhar aquilo não lhe diz nada. Mas para mim é algo, pronto, muito... É forte. Mas as bonequeiras eram as mulheres em extremos. Que lhes foi proibido fazerem bonecos. Porque elas iam vender ao mercado bonecos que faziam e pintavam. Porque na altura só os homens é que podiam trabalhar o bar. E só os homens é que podiam ser oleiros. E então essas ditas bonequeiras foram a julgamento para pedir que lhes fosse dado a possibilidade de fazerem os bonecos, de poderem trabalhar e de fazer disso seu meio de sustento. e explicaram que o que estava escrito na lei era olaria e, pronto, sei lá, tijolos e coisas dessas que os homens faziam e que os bonecos não estavam incluídos e que, portanto, elas tinham o direito a fazê-lo. E, de facto, foi aprovado e elas ganharam o direito a serem bonequeiras e a vender os bonecos nos mercados. A minha ligação aos bonecos de extremos vem dos meus tios, que são a minha ligação também ao Alentejo. e eles eram colecionadores de tudo o que era artesanato. E os homens tios tinham uma coleção muito grande de bonecos de extremos. E é engraçado que eu sinto que muitas das coisas que nós fazemos como adultos estamos a tentar recriar estas sensações boas que nos transportam ao tempo da infância. Agora, se calhar vamos pôr as peças a chacotar, que é a primeira cozedura. Elas foram, portanto, modeladas em barro e, depois, ainda em estado de cor, ou seja, é quando o barro não está totalmente seco são pintadas com engobe. Engobe são tintas que têm uma grande percentagem de barro e é por isso que usamos as tintas ainda quando o barro está seco. E o que me interessa é explorar esta opacidade da cor, esta coisa quase infantil, quase naíva, que depois consegue. Hoje, ser Mariana suponho que seja ganhar, ter uma consciência sobre o seu lugar do mundo e sobre o seu poder na transformação do mundo que a cerca, uma consciência crescente, uma consciência que se constrói desde a infância e uma possibilidade de intervir socialmente que as marianas antigas não teriam. Vejam então a escrever a sexta carta ao Noel de Chamili. Vou-vos ler. Sou livre de ti. Salvaram-me os poemas que escrevo na esplanada Enquanto, de perna cruzada, fumando um cigarro ou não Pousa-me na mão um copo de vinho Sou livre de ti Abandonada no vazio De te amar perdidamente A dor foi meu alimento Mas descobri o alento No amor que tenho por mim Sou livre de ti Amor não é sofrimento Paixão não é solidão Inspirada na poesia de Sofia Nasce a epifania Cortaram os trigos Agora a minha liberdade vê-se melhor Eu nunca dou muito detalhe ao desenho Porque... Pode-se dizer que não sou boa a desenhar Mas não é só a razão principal A razão principal é que eu gosto só de ter uma ideia Mas depois gosto que o barro me diga o que é que quer ser E muitas vezes o barro quer ser coisas diferentes Daquelas que eu tinha em mente Porque a história depois vai nascendo na minha cabeça Como é que isto vai encaixando A história constrói-se à medida que eu vou pondo as mãos no barro E as figuras vão falando entre si Criando planos diferentes O que é que cada uma tem a ver com a outra Nós estamos a falar de uma Mariana que estava enclausurada num convento E que não pôde expressar o amor, não é? E a sua paixão e viver aquilo em pleno Mas ao mesmo tempo Hoje que nós podemos dizer que somos tão livres E podemos ter a capacidade de nos expressar e dizer aquilo que sentimos e que pensamos Mas por outro lado Configuram-se outras limitações, não é? Ao próprio manifesto daquilo que sentimos E a forma como nos relacionamos e nos conectamos uns com os outros E acho que às vezes não precisamos estar sempre a olhar para o passado E sempre a projetar para o futuro E podermos volta e meia parar no momento em que estamos a viver da história E perceber o que é que de facto nos está a limitar Enquanto seres humanos a relacionar-nos connosco e com os outros Bote o rolo da coisa aqui Ah, vai montando o corpo Há emoções que nos furam a pele Ser Mariana, para mim, é ter as emoções à flor da pele Ter emoções fortes e aprender todos os dias a conviver com isso A mulher tem assumido um papel, tem ganho liberdade de expressão, tem ganho esse lugar Eu acho que a Mariana, possivelmente, hoje em dia ia pensar de forma diferente em relação a essa paixão E o São José Sim Olha aí É aquilo que eu dizia com o Paulo Sim, sim Fazia Estou a perceber Que é para lhe dar o movimento e ela ter estabilidade Não, é do barro Ah, do barro, sim, das tijolinhas É tijolinhas Eu penso que há um pouco Mariana em todas nós E quando eu penso na personagem, na simbologia da Mariana Vem-me sempre à mente e ao sentimento a palavra liberdade Ela conseguiu viver a sua liberdade Mesmo que essa liberdade estivesse dentro de quatro paredes Na descoberta da sua intimidade, do seu corpo, do seu prazer, da sua expressão como mulher Por isso, acho que há um pouco de Mariana em todos nós Homens e mulheres De chegar aos 96 anos e ter esta força de vida, este brilho no olhar que o meu mestre tem É um, não sei, eu sinto-me assim uma privilegiada muito, 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 muito grande Mas depois também é tudo o que se possibilita Como ter trabalhado e estar ainda a trabalhar com a Thelma Que é uma pessoa que tem assim uma admiração profunda Pelo trabalho que ela também realiza e desenvolve aqui em Beja Pelos conhecimentos técnicos, cerâmicos que ela tem Imagina, venho para aqui e tenho em mente fazer peças, ok? Elas estão presas a uma narrativa, mas é esse o objetivo E depois transforma-se numa coisa tão maior, tão mais profunda Que eu acho, para mim, pelo menos, vai deixar marcas Obrigada, por mais um dia Então, quero abra!